Olá, tudo bem com vocês? O vídeo hoje vai ser sobre cabelos detonados, cabelos que estão extremamente ressecados Precisa de reconstrução, de muito brilho e tratamento, tá? E nós vamos fazer o que, gente, hoje? Um banho de verniz Paula, mas banho de verniz vai reduzir o volume e ela não quer reduzir o volume, ela quer só tratar Então é isso mesmo que eu trouxe pra vocês Banho de verniz, tratamento, nada de redução, é só tratamento Gente, veja uma fotinho do cabelo como chegou, vamos começando a dar um like nesse vídeo Porque eu vou mostrar o passo a passo Bora lá, bora ver esse cabelo, vem comigo, vem comigo, bora, gente E aí, pessoal? Vocês viram uma fotinho do cabelo bem ressecado, não entrava pente, não entrava mão, não entrava dedo, nada Foi pra piscina, esse cabelo tem coloração Então, assim, esse vídeo vai ser como tratar cabelos detonados com banho de verniz, isso mesmo Como recuperar cabelos, tá, gente? Porque recuperou demais e deu um brilho extremo, tá? Paula, por que você recuperou, que você tá falando e falou e continua falando e não mostra esse produto? Gente, é esse produto aqui, ó Banho de verniz Da Dibiaze, gente, é ele mesmo Nossa, depois de Dibiaze, lógico, né, gente? Dibiaze de novo, porque são produtos top E eu mostro pra vocês porque eu uso E mostro pra vocês o que dá resultado Olha a cor Tá? Ele é de um quilo Mega consistente Gente, às vezes a gente deixa o produto lá no lavatório O produto vira Quando a gente vai olhar o produto Derramou quase todo Olha o prejuízo Esse aqui, nada Ai, que medo de cair, mas não caiu nada Isso aí, gente Ele é enriquecido com manteiga de karité, extrato de mandioca e queratina, tá? Ele dá maciez, brilho e restauração Tudo que a gente precisa pro cabelo Tem muitos seguidores aí me perguntando no meio Ou seja, Paulo, o que eu faço pra recuperar esse cabelo? Paulo, eu quero fazer reconstrução Paulo, o que é reconstrução? Gente, vocês às vezes tem um produto Eu mostro o produto pra vocês e vocês não sabem Vocês me mostram linha que vocês nem conhecem Então, bora lá Né, seguidoras lindas? Aí, gente, a forma do passo a passo Lavou com o shampoozinho, né? Bem lavado Shampoo normal, gente, tá? Porque em cabelo que tá bem detonado A gente não vai usar shampoo anti-resíduo Pelo amor de Deus Vocês vão abrir mais esse cabelo Lava com shampoo hidratante Bem lavadinho Depois que lavou com shampoo hidratante Vocês vão vir com Mexa, mexa Com esse banho de verniz Lógico que vocês vão tirar todo o excesso Com a toalha, tá? E depois vocês vão vir mexa, mexa Gente, vai dar um resultado O produto fala pra deixar 15 minutos Eu deixei meia hora Vocês sabem que eu sou extremamente Então eu deixo sempre pra mais, tá? Ficou meia hora nesse cabelo Depois de meia hora Escova e chapinha bem feita E bem passada E aí vocês vão ver o brilho, tá, gente? Imagina essa cor de cabelo Que é um ruivo Um cobre Imagina isso num cabelo preto, né? Até num cabelo loiro também Então, top, top Vamos passar Com banho de verniz sem química, tá? Então, algum desses temas Vai ser o tema desse vídeo Porque é o tema tratamento Banho de verniz sem química Então, por favor Não reduz o volume Continuo falando pra vocês Ele não reduz o volume Ele só trata, tá? Saito da DBAzinho Aqui embaixo pra vocês Tá bom, minhas lindas? Instagram é Arroba Cacaipau Que vai ter o produto, né? Lógico Instagram é Arroba Cacaipau Fanpage é Paula Xavier Transformação Minhas seguidoras lindas Já deram like Que eu sei Vamos se inscrever no canal Tem o sininho aqui do lado Tá, gente? Vocês apertam Que é pra vocês sempre Receberem as notificações Do canal, tá? E aí vocês não perdem nada Desse canal, né? E chega de tanto Lero, lero Vamos passo a passo Tá, bom? Beijos Fui E até a próxima Tchau 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 Tchau